é bem pessoal a poupar e finance ela sofreu uma atualização aqui no no swap na troca de tokens em que ela faz uma varredura e um escaneio dentro de toda a rede baia Smart tem para buscar a melhor cotação para o ativo que você eventualmente queria trocar por exemplo se eu quiser trocar BNB se eu quiser fazer um swap de BNB por BUSD por exemplo vamos lá eu quero trocar aqui 0.05 BNB ela vai buscar a melhor cotação dentro de toda de toda a rede baia Smart tem dentro de todas todas as piscinas então aqui quando eu tô tentando trocar 0.05 BNB por por BUSD ela vocês vejam que tem um tem um tempo de resposta rápido também vocês vejam que ela fica um tempo pensando se eu mudar aqui para o SBT por exemplo para o SBT ela vai ficar ela ela busca dentro de todas as piscinas da rede de baia Smart tem a melhor cotação a melhor a maior quantidade possível de o SBT para 0.05 BNBs então quando eu clico em swap na verdade é e fazendo essa operação dentro da poupar e finance www.poupar e finance.io eu tô buscando dentro de toda a rede baia Smart tem envolvendo todas as piscinas de liquidez nesse eu vou participar BNB o SBT ou BNB BUSD ou BNB pool não importa qual é o par eu vou conseguir a maior quantidade possível do 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 par que eu tô buscando então se eu tô trocando BNB por BUSD a poupar e finance vai buscar dentro de toda a rede baia Smart tem a melhor a maior quantidade possível de BUSD então a transação quando eu clico em sua aqui eu confirmo sua na verdade eu tô interagindo com um Smart contract de escaneio da poupar e falha se agora meu ar está me perguntando se eu quero concluir a transação eu digo sim agora a transação tá sendo concluída na verdade a poupar e falha se faz um escaneio dentro de todas as piscinas de liquidez nesse par BNB BUSD para conseguir a maior quantidade possível de BUSD para essa quantidade de BNB 0.05 no caso então se eu for lá na na baia Smart tem ó tá confirmada foi um Smart contract de escaneio eu posso fazer qualquer troca aqui é bebe BNB por purada por 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 até Kuzama é embrulhada na rede baia Smart tem enfim não importa qual é o token que eu eventualmente faça o swap a poupar e falha se faz um escaneio e busca a maior quantidade do token que eu tô buscando no caso eu tá eu eu busquei BUSD é em favor do usuário então sempre que vocês usarem a poupar e falha se vocês vão receber sempre a maior quantidade do token que vocês estão buscando em relação à quantidade de BNB de BNB por exemplo que eu coloquei aqui então ela busca na Pancake Swap V1 busca na Pancake Swap V2 busca na One Intense enfim ela vai fazendo uma varredura dentro de todas as piscinas de liquidez para buscar a maior quantidade possível de BUSD por exemplo como é o token que eu tava buscando agora tá tá bom pessoal vale muito a pena essa atualização deixou o tempo o tempo de resposta é mais funcional já que é muito mais prático usar para o pai finance do que ficar buscando em diversas outras de faz a maior quantidade possível do token que você que eventualmente queira buscar em relação a 0.05 BNBs então é ao invés de ficar ficando entre várias de faz você vem aqui na poupar e falhas e vai e vai é ser beneficiado com esse escaneio de todas as piscinas de liquidez para buscar a maior quantidade do toque que vocês eventualmente estejam querendo tá bom pessoal fica esse registro da atualização do corner do código por por trás da poupar e falhas e oferta um escaneio é dentro da rede Bainess Smart Chain é de todas as piscinas buscando a maior quantidade de tokens que o usuário eventualmente esteja buscando na troca tá bom pessoal daqui a pouco eu volto e quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo grande abraço até daqui a pouco